Opa, e aí galera do Youtube, beleza? Aqui é o Galvus com mais um vídeo no nosso vídeo Night 4 Dead 2 Agora a gente vai continuar a mansão, já que o último vídeo eu tive que travar porque os bots travavam né, eu tive que começar e a gente já tinha mais de 31 minutos de duração aí então a gente tá fazendo agora a quarta parte da mansão é... umas coisas... ih droga, aqui já não tem molotov tem AK? putz, não eu preciso ter essa porra de pistola não tem arma branca nenhuma bom, tá vamos lá descer, ativar os bagunhinhos, tem que ativar vamos lá Reloading quando eu soltio o Phil antes eu era... a Rochelle oh santo hey tchau Rochelle caralho vc 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 Putz, já caíram dois já, que lindo Caralho velho, já caiu o Nick também mano Deixa eu ver se eu pego a porra da... Legal, já não tem como pegar nada ali dentro Então se foda Vou ter que me virar aqui Solo mesmo Bills Kit Caralho, tem dois kits pelo menos aqui Então tá né Tem que se virar solo né, já que os bots morrem Feito água aí Caralho, cadê o escuro? Tá caralho 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 Videoc 살� graphics Coral do Tem a beziehão Terminal Do Vou aproveitar com os modos que ficam lá do outro lado Caralho vei que não tem proteção nenhuma Cara, pelo menos do outro lado Caralho vei que não tem proteção nenhuma Caralho vei que não tem proteção nenhuma Aqui caiu, já era. Ah, dava bugada a promoção. Ah, o que promoção? Proteção dava bugada. O que é isso? A arma que tem aqui? Os anúncios. Que arma que tem aqui? Ah, tem o que não cá aqui. Os anúncios. Eu sei que não tem nenhum especial para enxergar. Caralho, valeu mesmo. Que arma que arma. Rainbow wave, rainbow. Que arma que arma. Eu vou passar a minha frente. Eu vou passar a minha frente. Eu vou passar a minha frente. Mas eu tenho que achar um lugar para usar. Trazer alguém de volta. Pegar suas coisas aí, bora. Enquanto ele está bugando para o outro lado, pelo menos caso eu for a down, não precisa de alguém que me ajude a levantar. O cara tomou a views aí. Opa! 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 Tem um charger vindo em algum canto aí, velho. Ah não, velho. O tank não, velho. Ele queria quando eu era só uma aranha, velho. Ele queria quando eu era só uma aranha, velho. Opa! Agora para que lado? Opa! Caralho! Só dá para reviver mais alguém lá, velho. Pode crer. Espera aí, velho. Putz, pior que eu era. Está tudo perdido, velho. É, tem um kit aqui, né? Ah, velho. Vou arriscar e vou reviver mais um. Deixe, me espalharam. Espera aí. Esqueci. Aplausos 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 É, o meu kit que tava aqui, não sei onde tem um, então eu vou pegar ele antes que eles pegam Opa, fui pro lugar errado, peraí, relaxa gente, eu fui pro lugar errado, tenho que entrar aqui pra pegar o meu kit Temaro que não, porque senão a capa deles bugarem ali dentro, então vamos lá, vamos seguir de frente O que eu precisava fazer eu fiz O que é isso lá dentro de mim, é alto Pelo menos eu consegui reviver os caras Agora aqui tem um rabo pra fazer Tô achando que vou precisar de outro desfibrilador Algo me diz que vai ser foda agora Por mais que os botes fiquem longe Que é tipo assim, você vem aqui, toca na pedra e a pedra rola É tipo isso não é? Sei lá Vai pro outro lado É isso que eu tô comendo, acho que é pro outro lado aqui Será? Abri uma passagem Alguma coisa do gênero Eita nois, tem um buraco aqui Ainda bem querido É isso ai Acho que abri uma passagem muito louca ali Cheio de zumbi ali E tal Vai ter uma porta aberta já ali Opa Ah Ah, saquei O zumbi vai fazer alguma coisa levantar Na verdade empurrar Ah tá Saquei Eita lembrei Isso tem que fazer Ops Uma pedra Nossa senhora Puta que o pariu Fez um double kill Agora Puta que o pariu Tem que achar o desfibrilador agora Dois Pelo menos Pelo menos um É A vantagem ai Porque Se Falar de novo não consegue Falar de novo não consegue Caso Afinal Passa Enition Falar tipo Tudo vai Vai coxa Mas Quinho Estou Um In состав Tores La Ah, caralho, agora fodeu, Joke e foda. Smoke e Joke, fodeu. Joke e Foda, foda-se. Ufa, consegui passar. Então galera, é isso ai por hoje é só, espero que tenham gostado. Por favor, não deixe de curtir, compartilhar e divulgar os vídeos do canal. Quem não é inscrito, por favor se inscreva, isso também é muito importante. Duvidas e sugestões sobre jogos, fique à vontade para postar nos comentários. Todos serem respondidos assim que possível. Ótimo fim de semana a todos, muito obrigado por tudo. Tchau. Tchau.